Pararara Segue o jogo Olha o perigo 0x0, estamos de volta, segundo tempo Vamos ver o que vai acontecer 0x0 Chico, número 7 Viguita está nervoso, estamos de volta Bateu Vamos lá Chateado a gente fica Quem não fica chateado Vamos ver o que vai acontecer Olha o perigo Segurou O gol não saiu Para fora Está garoando Está garoando aqui no estádio O garoa está pegando O garoa está pegando Lançamento Lançamento Olha o perigo Olha o perigo Número 10 Estefan Bateu Rogério Não saiu Galera Rogério Dimitri O Rogério Ceni aceitou Falhou Rogério Segue o jogo Ih meu Deus do céu O Stefan chutou O Rogério O Rogério Não acreditou Vamos ver o que vai acontecer Gente Foi uma falha do Rogério Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo O Verde Bremen que era líder Da temporada Acabou de sofrer o gol Olha aí Será que vai evitar o cruzamento O Rogério Deixa a bola sair Mas foi um golaço Olha a jogada E tiro de meta Pegue o jogo 0 a 0 1 a 0 Para o Bairro de Munique O Rogério Ceni Sofreu o gol O Vitor vai sair jogando O Rogério O Rogério sai do gol Pega o jogo Manda a jogada Tá garoando bem Agora aumentou a chuva Manda a jogada Olha a jogada O Verde Bremen Tá no desespero O Bairro de Munique Vai ganhando Bruno Total esquilato Joga no Thiago Que atrasa do Bruno Olha a jogada Rogério saiu do gol Continua o jogo Da Silva Ganhou do Bruno Fábio Fábio já voltou do time Carlos Carlinho saiu Vão volta Fábio トendo o jogo O jogo continua Tá escorregando, tá escorregando Não dá, já bate tudo aqui Não dá pra cima 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 aqui Não vai bater Tefa de novo Rogé Essa vai virar foda Vamos pro break, daqui a pouco tem mais um show de artistas Voltamos já